Meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. É o seguinte, há um tempo atrás nós fizemos aqui um vídeo na qual falávamos do ex-pastor que recebeu uma nota na qual tinha que abandonar a residência, neste caso, dentro de alguns dias. E isso passou-se em alguns canais de denúncias e fofocas. Agora, recentemente, esse ex-pastor Vitor Mohamed tentou fazer o mesmo show que os rebeldes fizeram em Angola, onde ele pegou seus pertences com caixas ali, junto ali, e ele colocou na frente da igreja. E lá já teve pessoas fazendo filmagem, teve lá gente querendo saber os motivos, o porquê. E ele falava que foi despejado. Então, a igreja o despejou, ele pegou lá os pertences e jogou lá em frente da igreja. Mas com que objetivo? Tudo para formar uma opinião pública contra a igreja. Agora, pense comigo, as pessoas que vêem esta situação dele, um pastor despejado, com caixas ali, seus pertences, como é que essas pessoas vêem a igreja? Como é que essas pessoas olham para a direção da igreja? Não é com bons olhos de certeza, mas as pessoas entendidas, inteligentes, elas sabem que alguma coisa por detrás desse despejamento existe. Agora, como eu disse em um dos vídeos anteriores, a igreja está preparada, porque muitos destas pessoas, elas fazem isso com o objetivo, conforme eu disse, de manchar o bom nome da igreja, com o objetivo de ganhar a opinião das pessoas, sensibilizar as pessoas a entenderem que a igreja não tem tido bom cuidado com seus pastores. Este indivíduo, ou este ex-pastor, ele fez um show, porque isso é um show, ele gravou um vídeo lá com os seus pertences, malas e caixas, lá em frente da igreja, enviou para um canal televisivo daqui de Moçambique, um canal de shows, um canal que trata mais de polêmicas. Mas o que ele não esperava aconteceu, meu amigo. O que muitos destes têm feito é trazer essas informações à tona e a igreja, muitas das vezes, não responde, fica no silêncio, mas desta vez foi diferente. Imediatamente, um pastor da Iurde foi pessoalmente desmentir o ex-pastor que falava daquilo que lhe aconteceu na Iurde. Você vê que o pastor que foi lá neste programa, ele falou como a Iurde trabalha e como ela se comporta com os pastores. Esclareceu a todo o povo moçambicano. Pessoal, o negócio aqueceu mesmo, porque as alegações que o pastor trouxe não foram aquelas que o pastor disse. O pastor Ativan até disse, este pastor está na rua porque ele quer, ninguém o despejou. A igreja tentou conversar com ele várias vezes com relação ao comportamento que ele tinha, porque a igreja tem normas a serem seguidas e ele não estava a seguir. Inclusive, ele mencionou que ele foi colocado em Iamban, mas há reuniões que ele não fazia as reuniões. E você vê que ele não fala aqui no vídeo que ele não fazia as reuniões. Agora, a igreja falou com ele, como você está numa situação assim, nós vamos alugar uma pensão, um sítio para que você esteja enquanto nós resolvemos a tua situação. Ele não aceitou isso. O que ele fez? Ele pegou todas as suas pertences de caixas, ele levou, foi deixar em frente da igreja. E lá, o que acontece? Muitas das pessoas que o vê lá, do jeito que ele está e sabem que ele é pastor da igreja, o vê naquela situação, ficam chocadas, ficam pasmas, ficam tristes, ficam comovidas com aquela situação dele. Mas não é o que a igreja fez com ele. Ele entendeu criar este show, foi lá, pegou, e lá teve pessoas que gravavam, enviavam vídeos para os programas de fofocas, para as redes sociais, dando os títulos, sem ao mínimo dar ouvido àquilo que a igreja disse. Agora, diante desta situação, ele teve uma resposta à altura. E ainda por cima, o pastor deixou bem claro, a igreja está apta para conversa com ele, porque não faz sentido a igreja praticar ações sociais e depois jogar os seus pastores à deriva, largar assim. Ele, segundo o pastor, não tem condições de ser pastor, mas existem meios que podem ser feitos ao ponto de ele ser ajudado. Agora, ele não quer, realmente, porque toda instituição tem regras, tem normas a serem seguidas. Só que nós, as pessoas, quando queremos a razão, só falamos aquilo que nos beneficia, aquilo que nos protege. Mas, ocultamos ou omitimos, só para não dizer que mentimos, a respeito daquilo que aconteceu de fato, de verdade. Meu amigo, minha amiga, procura entender e conhecer a veracidade das coisas. Não faz sentido algum a igreja que pauta pelas pessoas desfavorecidas, ajuda, ajuda os mendigos, apoia isso e aquilo, hoje, se esquecer ou abandonar um pastor que lhe serve. Não faz sentido. Pense comigo, reflita. Se isso fazer algum sentido, existem instâncias superiores ou judiciais que podem intermediar neste assunto. Se estes pastores ou ex-pastores não vão a essas instâncias, é porque há alguma coisa aí, há um rabo preso aí. Porque eles sabem que na justiça podem não ter êxitos. O que eles querem? É criar esse todo espetáculo para poderem dividir a opinião pública ao mesmo tempo.